Economia, e agora? E agora a gente vai falar sobre solidariedade e economia, falar sobre apoio social. Nesse bloco a gente vai falar de muita coisa, inclusive envolvendo também o empreendedorismo social, por que não? E no nosso próximo bloco a gente vai falar sobre cybercrimes, continuar aqui a nossa saga sobre as questões todas envolvendo a bandidagem, que está tentando a todo momento tirar o nosso dinheiro e até agora, até com chips, tem aí alguns crimes. A gente vai entender isso no segundo bloco, porque agora está aqui comigo o Igor Monteiro, que é fundador da Adora, que é, ele que é advogado especializado em direito da saúde, criou essa instituição que tem uma história bem interessante. Igor, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Igor, é interessante, a gente, é um papel social até divulgar um pouco da solidariedade quando ela tem uma gestão ali por trás, né? Como é que nasce a Adora? A Adora é o retrato da minha própria história de vida, eu acredito muito nos propósitos de Deus e também na força da sociedade para oferecer uma esperança, uma qualidade de vida para os nossos semelhantes. Então, tudo aconteceu de uma forma repentina ao acaso e o trabalho foi tomando uma dimensão que nós pudemos, graças a Deus, apoiar mais de 500 pessoas em todo o Brasil. E esse caso especial tem até uma borboletinha, né? É verdade, é verdade. A Maju Maria Júlia nasceu com uma doença rara chamada epidermólise bolhosa. Eu já tinha contato com doença rara, afinal, eu mesmo tenho uma doença rara, não é tão séria assim. Mas a Maria Júlia precisava de um suporte jurídico e eu, como advogada especialista na área, estendi as mãos para a família e, graças a Deus, eles me pediram, olha, nós recebemos muito apoio e gostaríamos de estender a mão para outras pessoas também. Por que não? Foi o pedido da Júnia, mãe da Maju. E eu tenho que fazer essa justiça porque tudo partiu desse pedido. Por que não ajudar outras pessoas? Eu disse, sim, claro, vamos juntar o útil ao agradável. Eu que já exerço um trabalho voluntário como advogado e sou professor universitário, vou organizar uma associação. E aí nós cuidamos da parte da burocracia, elaboramos estatuto, criamos CNPJ, conta bancária, tudo que oferecesse uma estrutura mínima, mas também com transparência. E naquela época, já faz muito tempo, o Instagram ou as redes sociais estavam começando a atrair a atenção das pessoas. Então, o trabalho tem muito o uso das redes sociais para divulgar histórias, fazer campanhas e levar também informações de natureza jurídica. Pois é. E aí, esse apoio, porque assim, a gente está falando, gente, por que a gente trouxe esse assunto aqui no programa de economia? Porque isso parte, claro que a dor para o início foi uma dor muito particular, mas acabou que você transformou a dor. Seria uma dor particular? Você transformou aquela sua experiência, aquela sua trajetória ali no que diz respeito ao cuidado com a borboletinha? De repente, a gente tem a ajuda para outras pessoas. E isso parte em fazer uma gestão social, porque, infelizmente, a gente, inclusive em ano de eleição, a gente pode cobrar demais dos políticos em todas as questões, mas nós, como sociedade, temos que fazer a nossa parte e nos organizar também. É preciso esse laço. E é isso que a Dora, de certa forma, faz, né? Com certeza. Para as pessoas terem uma ideia, o Brasil é considerado um dos países mais solidários do mundo. Nós temos pelo menos 800 mil entidades ou pessoas que, com algum nível de informalidade, organizam um trabalho, seja na área social, ambiental, na área do esporte, da saúde, da cultura, do lazer, e se entregam, por amor, a maioria delas, para levar um momento de alegria, um momento de diversão e também os cuidados médicos que a pessoa não consegue, ou por conta própria, ou através do governo. Então, a gente, de certa forma, como associação, também tem um viés de empreendedor social e movimenta muito, envolve muitas pessoas em pró dessa causa. Pois é. E para ser uma associação sem fins lucrativos, aí você precisa, para acontecer um trabalho como esse hoje, você tem quantos voluntários, quantas pessoas participam para, de certa forma, organizar? Porque aí você está lidando com finanças, você tem doações, você está lidando com gestão de eventos, porque tem eventos, você está lidando com comunicação, como você bem destacou, as mídias sociais. Você precisa de um social mídia, precisa de alguém ali de comunicação. Aposto que a Deise, que está aqui, que é a nossa parceira aqui, que é assessora, também é um braço forte para ajudar e tem outros caminhos. Ou seja, é um time de voluntários para fazer com que o projeto aconteça, né? Não tem como fazer sozinho. Com certeza, né? O crescimento, ele gera responsabilidade e necessidade de se estruturar o trabalho. Por quê? Ele começa a se fundir com o que eu faço no dia a dia, por ser... Eu era professor universitário, hoje eu me licenciei da minha carreira, mas eu continuo advogando. Mas eu tenho minha família. Então, eu preciso estruturar um projeto para que ele possa se manter vivo, né? Porque a maioria das pessoas que tentam organizar o trabalho acabam parando pelo caminho. Eu nunca tive a intenção de pedir apoio governamental. Eu sempre fiz tudo a partir do poder de ativação das pessoas pelas campanhas através das redes sociais. Mas, sem dúvida, a gente começa a alcançar novos patamares, atingir pessoas em outros lugares, inclusive fora de Minas Gerais e do Brasil. Temos voluntários e doadores padrinhos da Suíça, dos Estados Unidos, da Colômbia, de vários países europeus, de modo geral. Ficaria difícil elencá-los. Todos eles interessados em ver que existem pessoas dedicadas, solidárias e transparentes, inclusive, que é a nossa principal ferramenta de manifestação do trabalho. É a transparência, tudo com muito carinho, com muito cuidado e com muita atenção. E esse cuidado e atenção, a pessoa que está nos acompanhando aqui, quer ser um voluntário ou quer colaborar? O que ela tem que fazer? Bom, principalmente através das redes sociais, principalmente através do Instagram. Posso citar o perfil? Claro, por favor. Por favor, as pessoas que estiverem nos assistindo, acessem o nosso site, que é o www.aadora.org.br, .org, não é .com, ou o nosso perfil no Instagram, o aadora2a no início, Underline, aquele tracinho por baixo, a Adora, Underline, Apoio às Doencas Raras, não tem o C cedilha, a Adora, Underline, Apoio às Doencas Raras. Lá tem todo o nosso outdoor, todo o nosso histórico, tudo o que nós fazemos, tentar levar as notícias jurídicas de uma forma mais leve e acessível para as pessoas entenderem, né? São mais de 8 mil doenças raras. Eu estou escrevendo um livro, que o título é bem sugestivo, né? Sem direitos raros. Bem sugestivo, por quê? Porque tem dupla interpretação. É muito difícil ter acesso a um tratamento que, na maioria das vezes, é de altíssimo custo. E também são inúmeros direitos que estão envolvidos dentro desse universo que a gente pode levar para as pessoas. E a doença, e esse apoio às pessoas com doenças raras é algo tão bonito, né? Porque a gente hoje, por exemplo, começa a ter uma gripe, você vai ao médico, conhece-se com tanta coisa, né? Porque eu vou até ser bastante empático com os médicos, porque tem virose, tem Covid, tem não sei o que, não sei o que. Você chega lá, já é difícil. Uma gripe já é difícil se identificar se é gripe, se é um vírus, se é uma garganta inflamada, se é uma virose. Aí a pessoa chega com uma doença, um caso de uma doença rara. Agora, é também um desafio para a área médica, é um desafio para a sociedade, desafio para governos. Agora, nessa sua experiência toda de empreender, desde que teve a sua filha, teve esse caminho, né? Teve... É sua filha, né? Não, não é minha filha. É, mas é sua filha. Mas como se fosse, de coração. Na hora que eu falei, eu lembrei que não é. Com certeza. Mas é como se fosse, né? Todo mundo abraçou. Ou seja, quem está abraçando essa causa, acaba abraçando como uma filha. E quando você vê de perto essa luta, o que a gente pode avançar em termos até econômicos para dar apoio para essas pessoas? Olha, sua pergunta, toda boa pergunta já tem a semente da resposta, né? Eu costumo dizer que... E o tema do programa tem tudo a ver com o universo das doenças raras. Para as pessoas terem uma ideia, a Maria Júlia tem uma doença cujo tratamento já custou mais de 100 mil reais mensais. E o mais incrível é que vários dos insumos e medicamentos que ela utiliza são importados. E se você fizer uma conversão entre o custo de um tratamento fora do Brasil e dentro do Brasil, você vai ver que aqui no Brasil, às vezes, o custo se multiplica por 10. E a gente não entende o porquê. Será que é a tributação? Será que é a necessidade de se bancar despesas com royalties ou o lucro do importador? É uma série de informações que a gente precisa expor para as pessoas terem ideia o qual é importante esse tema é. Por quê? Porque a doença rara não dá notícia. Ela não avisa. E sem que a gente menos espere, ela pode bater a nossa própria casa e um parente nosso acabar desenvolvendo, nascendo, porque a maioria são genéticas, ou também contraindo ao longo da vida. A gente fala de doenças raras, mas a gente não pode esquecer das doenças complexas também, que existem cânceres, muitas vezes, de manifestação rara, cujo custo de um tratamento atinge cifras astronômicas. Então, fica aqui, inclusive, a opção para uma nova pauta para a gente poder entrar nesses detalhes que tem tudo a ver com a temática do nosso programa. Você sabe que eu acho que não inventaram um sistema melhor do que o capitalismo. Não inventaram. O socialismo... Mas nessas horas eu acho que o capitalismo meio que morre, né? Porque você tem uma pessoa que chega numa cifra estratosférica. Quem é que colocou essa cifra desse jeito? Eu posso te dar dois exemplos? Claro. Agora, existe uma doença rara chamada atrofia muscular espinhal. Hoje, existem há pouco mais de três anos, começaram a ser desenvolvidos medicamentos para o tratamento dessa doença. O primeiro medicamento chegou ao custo de 2 milhões. Só que ele tem que ser tomado a cada quatro meses o restante da vida do paciente. A indústria trouxe um novo medicamento ao custo de 12 milhões, o chamado medicamento mais caro do mundo. E aí criou uma concorrência interna. O que era dois, passou a custar 300. Ainda é uma cifra astronômica. Veio uma doença agora que está movimentando muito a intenção das pessoas de ingressar em uma ação judicial chamada acondroplasia. Também popularmente conhecida como nanismo. Lançaram um medicamento para o tratamento de acondroplasia que hoje custa 90 mil reais por mês. E que certamente virão novos implementos medicamentosos no curto prazo que vão diminuir pela concorrência do capitalismo o custo de um tratamento. Mas ainda custam fortunas e não são acessíveis para a maioria da população. Ô Igor, eu só tenho que te agradecer aqui pela sua presença, o papo aqui. Eu quero que você repita, por favor, para o nosso telespectador, olhando ali para a sua câmera, para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais. Por gentileza, acesse o nosso site, conheça o nosso trabalho, se torne um voluntário. Abraçem a causa das pessoas com doenças raras. O nosso site é o www.aadora.org.br E os nossos perfis nas redes sociais, vocês vão encontrar com muita facilidade, principalmente através do Facebook e do Instagram. Arroba aadora, underline, apoio às doencas raras. O meu agradecimento pela oportunidade, espero voltar mais vezes. Obrigado, viu? A gente vai para um breve intervalo. Na volta, o nosso assunto aqui é o cyberataques. Pois é, até no SMS está acontecendo o ataque. A gente volta já já.